Música Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta de alegria Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta de alegria Em Deus te salvou Meu Espírito exulta Em Deus te salvou Meu Espírito exulta Nosso Senhor, os indigentes de bem Despediu-se com os irmãos vazias Acolheu a minha fé Lembrado de sua misericórdia Com fome e promesse Viver os nossos pais Em favor da prosperidade De abraço Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta de alegria Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta de alegria Em Deus te salvou Meu Espírito exulta Meu Espírito exulta Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta de alegria